Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até o Piauí trazer o estádio Alberto Silva, o maior estádio do Piauí. Se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês. Ele ajuda demais a gente, não custa nada, é de graça e também temos os botões Seja Membro e Valeu Demais, que é uma forma de você estar ajudando o nosso trabalho. Agora vem com a gente conhecer a história do estádio Alberto Silva em Teresina, o estádio Albertão. Solta a vinheta! Hoje vamos até a cidade de Teresina trazer a história do maior estádio do Piauí, o estádio Albertão, que foi idealizado pelo ex-governador do estado do Piauí, Alberto Tavares Silva, que deu o nome ao estádio após a sua construção. A ideia da construção surgiu ainda em 1971. Com o Albertão, seria possível que o futebol local pudesse ganhar projeção de forma nacional e, a partir daí, jogar o campeonato brasileiro. A ideia agradou ao Alberto Silva, que concordou em criar o estádio. A maquete do estádio Albertão ficou pronta no fim do ano de 1971. A ideia é que fosse construído um estádio para 60 mil pessoas, 10 mil pessoas nas cadeiras, 35 mil nas arquibancadas e 15 mil nas gerais. A estrutura do estádio começou a ser erguida em março de 1972. A obra do estádio seguiu sendo realizada por mais 17 meses até a sua inauguração. Por mais que tenha sido utilizado pela primeira vez em 26 de agosto de 1973, o Albertão não teve as suas obras finalizadas até a data da sua estreia. O estádio estava projetado para ser entregue no ano de 1973. A inauguração da praça foi realizada. Contudo, a obra ainda estava inacabada. Mesmo assim, a estreia do Tiradentes do Piauí, a equipe que representou o futebol local no Campeonato Nacional de Clubes, estava agendada. Foi no dia 26 de agosto daquele mesmo ano. O rival foi a equipe do Fluminense do Rio de Janeiro. Mais de 30 mil pessoas prestigiaram o evento. O jogo acabou 0x0, frustrando o torcedor, que esteve em bom número nas dependências do estádio Albertão, mas infelizmente o futebol ficou de lado naquela oportunidade. Durante a partida, com 25 minutos de jogo, um avião passou próximo do estádio e, na arquibancada placar, alguns torcedores sentiram o tremor causado pela aeronave e, segundo relatos, após um dos presentes ter gritado que o Albertão estava caindo, uma confusão se instaurou e diversos torcedores se desesperaram e passaram a pular a grade de acesso ao forço do estádio. Durante a correria, a proteção quebrou por conta da pressão gerada sobre as barras de ferro e ocasionou acidentes trágicos com os torcedores. Mesmo com o acidente, a partida seguiu até o final e o placar seguiu inalterado. Após a conclusão da primeira etapa de obras do estádio, concluída em 120 dias, com o trabalho de mais de 900 operários, a segunda etapa seguiu, de 1974 até o ano de 1978. A conclusão dos pórticos externos e a laje de cobertura na época foi a maior laje em balanço de concreto prontendido no Brasil. Em 1974, o campeonato piauiense teve sua primeira partida disputada no estádio. Durante a primeira disputa de estadual na Praça Esportiva, todavia, as equipes que mandavam jogos em Teresina escolheram o estádio como caso para a disputa. Apenas o Parnaíba não mandou jogos naquela oportunidade. Autoesporte, River, Flamengo, Botafogo e Tiradentes fizeram parte da disputa no local. O Tiradentes fatorou o título estadual, o primeiro do Albertão, que havia sido criado no ano anterior. O Albertão passou então a receber as principais partidas de futebol do estado do Piauí, recebendo jogos não só do estadual, como também de competições nacionais. Em 1983, o estádio recebeu seu recorde quando pouco mais de 60 mil pessoas assistiram ao jogo entre Tiradentes do Piauí e a equipe do clube de regatas do Flamengo do Rio de Janeiro. O estádio passou um período sem receber jogos, mas passou por reformas para ser liberado. Em 2023, ele até passou por um estudo de engenharia para que viesse a acontecer uma reforma para a modernização do Albertão. Ele tem a maioria dos seus setores ainda sendo acessado através de escadas, e isso acaba por prejudicar a acessibilidade e esse seria um dos pontos a serem corrigidos. A cobertura dos demais setores do estádio também seria algo implementado. O estádio possui um setor coberto, na área onde ficam as cabines de rádio e também é nesse espaço que fica o setor de cadeiras sociais. Nos outros setores do estádio, a parte frontal e também atrás das duas traves, temos as grandes arquibancadas, onde não existe cobertura e o torcedor fica exposto a intempéries climáticas. Em 2023, o estádio foi o palco da final do estadual entre Riva e Fluminense do Piauí. Em 2024, novamente vem sendo muito utilizado no campeonato estadual do Piauí e também em jogos das equipes piauienses, tanto na Copa do Nordeste como também no Campeonato Brasileiro da Série D e também na Copa do Brasil. A capacidade hoje do Albertão é ali na casa de 40 mil torcedores. Se você gostou de conhecer a história desse importante estádio, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal e já deixa aí nos comentários qual estádio você quer ver tendo a sua história contada aqui. Ative o sininho para não perder nada e já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho